Do lado de fora do cemitério Santana, no setor dos funcionários, comerciantes aproveitavam para ganhar uma renda extra. Esse ano está bem melhor, inclusive os idosos estão comparecendo mais, esse ano também. Dona Maria Aparecida não tem nenhum parente ou amigo enterrado no lugar, mas fez questão de visitar o cemitério e homenagear quem já partiu. É uma perda acessável, a gente nunca esquece, principalmente de pai e mãe e filhos, essas são as coisas mais importantes da vida da gente. Esse ano, além de flores, máscaras eram vendidas. E como estão as vendas hoje? Estão boas, estão positivas, o pessoal está trabalhando direitinho a prevenção aí, até ciclista já passou e comprou também máscara. Na porta do cemitério, funcionários da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano e Social ofereciam álcool em gel na entrada e saída dos visitantes. A máscara também era obrigatória e todos eram orientados a não aglomerar. Em um ano onde se fala bastante de pandemia, alguns outros cuidados são esquecidos. Olha só, começa a chover agora e ali a gente tem um vaso com sacola, aquilo ali pode tornar um criadouro para o mosquito da dengue. Nem o tempo chuvoso impediu a visita àqueles que partiram e deixaram saudade. É uma homenagem que une as famílias contra todas essas coisas que vêm acontecendo no mundo. A união familiar é de extrema importância e a lembrança dos nossos antepassados já é um ponto positivo para que a família sempre permaneça unida.